Engraço, então, no Palácio Real Nossa direita, segunda rainha Veste esplendente de ouro e de ouvir Nossa direita, segunda rainha Veste esplendente de ouro e de ouvir Santa Luzia TV, o canal da ação da Produtura dos Olhos Leitura do livro do Apocalipse de São João Apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida do sol Tem uma loura em baixo dos pés E sobre a cabeça Uma loura em duas estrelas E ela deu a luz Um filho homem Que veio para governar Todas as nações Por ser e de fé Mas o filho foi agrado Para a ajuda de Deus E do Salvador Quando viu que tinha sido expulso Para a terra O dragão começou a perseguir a mulher Que tinha dado a luz ao ventre A serpente, então Comitou Com o rio de água A gás da mulher Afim de surgir A terra porém Vem com o socorro Para a mulher Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 E se a mãe de Jesus Aos행is Diz, faz em tudo o que vos quiser. Aleluia! 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 Aleluia Amém. 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 Amém.